Quem vai primeiro? Calma, calma, calma. Vai, pode jogar, Júlio, vai. Vai, Júlio, vai. Horror, horror. Se eu depender de vocês, eu não vou cair nunca. Calma. Vai, 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 Lígia, vai. Vai, Lígia, vai, vai. Valesca, Valesca, Valesca. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Oxi. Vai. Atenção. Atenção. Quase me acertou. Bom, gente, já que ninguém me acerta, então não vai ter mais, eu não vou cair. Não, então... Para, 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 para. Então a gente vai encerrando o nosso programa. O que você está fazendo aqui? Amigo, agora chegou a minha vez, viu? Tome. Fica no teu canto, que agora é minha vez. Oxi. Chegou a sua hora. Ah, não, filho, filha da mãe. Vai ficar molhadinho. Calma, calma. Calma, calma. Vamos ver se eu estou bom de vir agora. Espera aí. Vai, vai, vamos ver. Vira aí. Vamos ver, espera. Calma. 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 Dançou, gatinho. Dançou. Tome. Estou bem. Dançou, gatinho. Obrigado. Muito obrigado. Você me paga. Você me paga. Dançou. Gatinho. Dançou. O programa vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Obrigado.